Fala gente, Jones aí, voltei aqui porque não deu pra gravar tudo, o vídeo ia ficar muito longo e no vídeo anterior eu tava falando sobre você falar certas coisas pra alguém antes mesmo de observar os seus erros, né? E o que que acontece, pessoal? Eu vou só dar um exemplo, eu gosto de usar meio que parábolas aqui pra vocês entenderem. Albert Einstein estava, que sabe quem é Albert Einstein, né? Então Albert Einstein estava lá fazendo a tabuada na lousa lá e ele fez do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 até o 9. Chegando no finalzinho da 9, ele errou de propósito alguns cálculos lá e aí todo mundo começou da risada dele. Aí ele parou, colocou o giz assim na lousa e falou assim, eu errei esses dois cálculos de propósito, sabe por quê? Engraçado que de todas essas que eu acertei, ninguém falou nada, ninguém comentou nada, mas foi só eu errar uma ou duas vezes que todo mundo apontou o dedo e começou a tirar sarro de mim. Então na vida é a mesma coisa, você sempre tá fazendo coisas boas, sempre tá fazendo coisas pra ajudar, pra agregar, ninguém fala nada, ninguém comenta nada, às vezes as pessoas elas até acham legal, mas não comentam porque elas acham que vão estar dando créditos ao que você fez, que é um pensamento bem, bem, bem pequeno mesmo, pensar assim, né? E aí quando você falha, a pessoa pega e fala lá, falei pra vocês que ia errar? Então tem pessoas que estão perto de você que estão esperando somente a sua falha, tá esperando você só falhar, tropicar, cair pela ponta hora de ele falar, falei que não era tudo isso? Falava que era isso, aquilo, falhou! Então nada que aquela pessoa fez durante todo o processo serviu de alguma coisa, aí foi só ela ter um pequeno tombinho ali, que aí vem os apontamentos de dedo, tudo que ela errou e o que ela acertou não serve de nada. Então essa é uma realidade que nós temos que nos acostumar nos dias de hoje, infelizmente é assim, e ao invés de criticar, faz alguma coisa de produtivo na sua vida, vamos ser produtivos tanto nas nossas vidas pessoais, quanto na vida de outras pessoas que a gente pode abençoar, igual sempre comento, riqueza não é o quanto você tem no banco, riqueza é o quanto você tem com aquilo que você, riqueza é o quanto você faz com aquilo que você tem, então não importa se você tem um milhão ali, mas sim o que você faz com esse um milhão, quantas vidas você pode abençoar com esse um milhão. Então é assim que eu, Jones, entendo a riqueza, ao invés de falar mal, ficar perdendo seu tempo, ai por que isso aquilo, vai fazer uma doação de uma cesta básica, vai ajudar alguém que está precisando, faça uma boa ação, ao invés de ficar perdendo tempo falando mal dos outros, ai posso dar uma sugestão? Não, não pode, ah viu alguma coisa errada, traz uma solução, o mundo está cheio de opinião, o mundo está cheio de sugestão, o mundo não precisa disso, o mundo precisa de pessoas que têm atitudes e fazem a diferença, que tragam algo diferente para solucionar o problema, ficar só com opiniãozinha, dando de casinha, não vai matar a fome de ninguém e não vai mudar a realidade de ninguém, vá com uma solução e fala, isso aqui vai ajudar, isso aqui vai mudar, então você tem que ter postura na sua palavra, então as vezes a pessoa ela está lá falando, não tem autoridade nenhuma, é a mesma coisa, como que um cara você vai aceitar a crítica de uma pessoa que nunca construiu nada, não tem nada, não faz nada extraordinário e vem querer dar opinião para você sobre alguma área da sua vida, tem aquele velho que o pessoal fala, um cara casar está passando crise no casamento e aí ele vai pedir conselho para um cara que é solteiro, dependendo dos solteiros, por isso que eu falo, depende muito da cabeça de alguém, eu vi um empresário falar isso, que ele não pediria conselho para um cara solteiro, porque o cara falava, não, fica solteiro também, vamos curtir a vida, e aí que é o erro, o fato da pessoa não estar dentro de uma relação, ela ser solteira, não significa que ela não teve experiências na vida dela e o fato que ela não pode aconselhar, muitas das vezes uma pessoa que está casada ou não, é a maturidade que manda, é onde está o objetivo, a meta que ela quer construir na vida dela, o fato da pessoa solteira não significa que ela gosta de ficar aprontando, puteando para a vida fora, não é bem assim não, então cada pessoa tem uma visão e você tem que se conectar com as pessoas que estão alinhadas juntos com seus propósitos, é igual eu sempre comento comigo meu, cara, a gente tem que sempre se envolver com pessoas que têm o mesmo princípio e os mesmos valores, independente se tem grana ou não para ajudar a investir, porque se não está no mesmo propósito, uma hora vai dar merda, é igual você tentar se envolver com uma pessoa que trai esposa, se trai esposa que dorme, não vai trair você? Pega a visão. Tchau. 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 Tchau.